O que é que tu quer com eu, rapaz? Ora, mas Me deixa em paz Pois posso falar daí mesmo Não, fala pausada e com raiva Oi, não se aproxima de eu não Dá a porteira pra lá Olha, eu fiz isso aí o bem a muita gente Agora se usar um cabra ruim, isso é problema dele O que é que tu quer com eu, rapaz? O que é que tu quer com eu, rapaz? Estamos gravando aí, ó A cena Do filme Raiz do sertão Estamos gravando com o drone A dandinha Mostra a bateria Andandinha junto E vou O que é que tu quer com eu, rapaz? Conversa aí Só mais um pouquinho Vai Tudo farinha do mesmo saco Eu não quero ganhar dinheiro com coisa errada não Viu, seu mocego? Pode ir embora Não quero saber de proposta não Isso, cabrinho Tuturu tutu Se não gostar, come com angu Se tiver sem gosto, misture com beiju Isso aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.